A nossa manifestação, como foi dito aqui, é livre e é constitucional. Hoje, eu saio daqui extremamente decepcionada com a política. Tá bom? Os parlamentares que defendem a nossa liberdade, a democracia. Quando se estão tentando dar um golpe na liberdade do brasileiro, nós não podemos ter medo. Eu já fui cerceada e calada aqui algumas vezes. Porque eu sou mulher, porque eu falo o que não querem escutar. Nós temos ladrões aqui especiais, que infelizmente conseguem chegar à presidência da República. Eu sou uma parlamentar do Distrito Federal e sou uma grande defensora da segurança pública do Distrito Federal. A senhora é uma das infiltradas que está querendo confundir a todo esse movimento. Quem interessa fazer um estardalhaço e dizer que pessoas inocentes estão presas até hoje? Não se faz golpe de Estado com estilingue. É brincadeira com a inteligência da população brasileira. O general Dias serviu água para os golpistas. Tirou água geladinha da geladeira e entregou. A serviço de quem? Esse relatório não vai matar um movimento que é um movimento legítimo. É um movimento que defende a democracia. É um movimento que defende o verde e amarelo. É um movimento que defende mãe, pai, que quer esse Brasil mais próspero, mais justo, com oportunidade para as nossas crianças.